Se estou eu sem você, tô com saudade, então como é que faz, baby? Só tem um jeito, não me leve a mal, cê já ouviu falar de amor virtual Pode confiar que eu não vou gravar as telas E das nossas conversas nenhum print eu vou tirar O que eu vou ver só na memória eu vou salvar Eu sei que a gente quebra tudo no ao vivo Nosso barulho é o despertador dos vizinhos Se nós tá longe, pega o fone de ouvido E é só besteira pela chamada de vídeo Eu sei que a gente quebra tudo no ao vivo Nosso barulho é o despertador dos vizinhos Se nós tá longe, pega o fone de ouvido E é só besteira pela chamada de vídeo Vai, ai, 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 vai devagar se não meu fone cai Vai, ai, 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 vai devagar se não meu fone cai Se estou eu sem você Tô com saudade, então como é que faz, bebê? Só tem um jeito, não me leve a mal Cê já ouviu falar de amor virtual Pode confiar que eu não vou gravar a tela E das nossas conversas nenhum print eu vou tirar O que eu vou ver só na memória eu vou salvar Eu sei que a gente quebra tudo no ao vivo Nosso barulho é despertador dos vizinhos Se não está longe pega o fone de ouvido E é só besteira pela chamada de vídeo Eu sei que a gente quebra tudo no ao vivo Nosso barulho é o despertador dos vizinhos Se não está longe pega o fone de ouvido E é só besteira pela chamada de vídeo Ai, 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 ai Vai devagar se não meu fone cai Ai, 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 ai Vai devagar se não meu fone cai Vai devagar se não meu fone cai Vai devagar se não meu fone cai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai